Neste terceiro vídeo da série será para mostrar a parte da programação da aplicação. Antes de iniciar a parte de scripting, a primeira coisa que vou fazer será, aliás, é gravar a cena na pasta Synth e com o nome Museu . Em seguida, após gravar a cena, vou estar a dar aqui esta informação, existe entre os audio listeners e na cena, para isso vou fazer é desativar, que é na câmera 1, desativar o audio listener, que é na câmera 2, desativar o audio listener e fica só a main camera com o audio listener ativo. Iniciar então a parte de programação. Para isso, criar uma nova pasta, um novo diretório. Scripts, criar um novo javascript. Source Interação. E também vou fazer o seguinte, na First Person Controller, vou nomear para Player, ser mais fácil referenciar, e vou aplicar o script source interação ao Player com este componente, e dou-o clique para editar a parte de scripting. A primeira coisa que vou fazer é criar uma função, que será a função que vai ser chamada quando o Player colidir com esta área de colisão quadro 1 ou quadro 2, e vai alternar a visualização para a câmera de detalhe, neste caso para a câmera quadro 1 ou quadro 2. Para isso... 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 Então, o que esta função faz é ter um parâmetro que é a câmera que foi selecionada quando vai detectar a colisão, vai detectar todas as câmaras com este for, todas as câmaras existentes na cena, se o nome da câmera que está neste momento no loop for igual ao parâmetro, ele vai, neste caso, a nível de ordem vai alterar a ordem, isto é, se for a câmera 1 que é ativa, seria a mesma coisa que alterar o div para 2 para ativar esta câmera. Isto dentro tem aqui um script, aqui não é int, aqui faltou complete, aqui também, ok, para validar, o string é maiúsculo. Ok. Agora, para chamar a câmera, vou criar uma nova função de sistema, aliás, que é a detecção das colisões. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Neste momento, só para ver... Coloquei essas colisões que vão funcionar, detectar, fazer o debug do nome. Ok. Só entrar no cubo 1, exatamente, quadrado 1, aliás, sair, foram dois, e, já está, detectar as colisões. Todos, neste caso, os... Tem o trigger, tem o trigger ativo. Tem o que é o primeiro caso. Tem oogle. Qual é o primeiro caso. Tem o primeiro caso. Tem mostramos o segundo caso. E aí Então se o player colidir com o quadro, o colisão do quadro 1 Este cubo, este retângulo, aliás, este cubo Para seletar a colisão, ele vai ativar a câmara 1 E a mesma coisa para a câmara 2 Então Ele alterna então para a câmara correspondente ao quadro Câmara de detalhe correspondente ao quadro Para voltar à main camera O que eu vou fazer é, através do teclado Quando eu carrego na tecla 0 Ele volta através da main camera O que eu vou fazer é, através do teclado do teclado Então, quando eu clicar no botão 0 Nos casos é, o botão 0 é do numpad E ele vai voltar à main camera Um erro Falta fechar aqui Então, testar Colisão, tecla 0 E volta à main camera O problema aqui é Vou pôr no editor Se eu colidir, ele altera Se virem aqui no Vista de cena Eu posso continuar a navegar com o player O que eu vou fazer agora é Fazer, quando ele tenta a colisão O player fica estanque Para isso vou criar duas funções Uma chamada parar o player E outra, depois voltar a mover Que é quando eu volto a ganhar o player Neste caso, a main camera Volto a ganhar foco Poder novamente navegar sem problemas Vista de cena Então, declaro uma nova variável Que é do tipo characterMotor CharacterMotor é Componente do player É este componente O que eu vou fazer é Obter a referência deste componente E desligá-lo Cada vez que ele detecta a colisão Tanto do characterMotor Como do mouseLook O que eu vou fazer é Então, eu tenho as referências aos componentes e desligo os componentes que vou fazer na nova função. Parar, neste caso é ativar o player, é só alterar as variáveis e voltar a ativar os scripts, os dois componentes. Neste caso, o que vou fazer é, quando tenta a colisão com o quadro 1, eu parar o player. Quando eu volto a carregar na tecla 0, vou voltar para a main camera e ativar o player. Vou só também aqui no ativar player, adicionar um yield para não ser instantâneo, demorar neste caso um segundo, ativar o player. Demora um segundo a ativar o player. Então, tenta a colisão, muda. Agora, para a camera 1, contudo, o player neste momento está estático, porque foi desativo, quer o character motor, quer o mouse look. Se carregar na tecla 0, ele volta, fica ativo novamente. Exatamente a mesma coisa para o quadro 2. Fica ativo, tecla 0. Em seguida, vou criar a programação para, quando eu detectar a colisão com a porta, explotar as animações. Tchau, tchau. Então, eu tenho até a colisão com a porta. Neste caso, eu quero obter uma referência de onde está a animação. e eu vou preencher esta variável. Depois que um objeto tem a animação, na realidade, a animação está aqui no museu. Vou obter a referência do museu. Então, eu quero 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 obter a referência do museu. A porta, eu quero obter a referência do museu. Então, eu tenho a porta, o componente da animação. Neste caso, eu vou definir que a componente da animação será o valor normal. ou o play, o frame rate é o normal. E a animação. Falta, neste caso, a porta abrir. No caso, é detectar a colisão e abrir a porta, quando eu fazer o play da animação. É isto que vamos ver agora a seguir. Detecto a colisão e tripleto a animação. Agora, para fechar a porta, ele tem o trigger enter e eu vou fazer o trigger exit. Quando ele sai, ele fecha a porta. Quando o player sai da área de colisão, ele fecha a porta. Para isso, eu vou... No caso, para obter a referência ao GameObject, eu vou pôr a variável, neste caso, privada. Vou obter a referência logo no Start. Neste modo, já tem a referência ao object. E agora, no exit. No caso, é só fazer o play da animação do fichário. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entro na reclusão, eu abro a porta, quando eu saio, que não é para visualizar, eu estou fora da área de colisão, ele fecha a porta. Também posso fazer o seguinte, neste caso eu criei as duas animações, mas podia também só utilizar uma animação, no sentido de, neste caso, fazia o porta a abrir e fazia o reverso da animação do porta a abrir, que é isso que eu vou fazer agora em seguida. Para isso, necessito de definir a velocidade, aqui, neste parâmetro. E aí 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 Neste caso, eu vou dizer que a velocidade é ao contrário, o tempo de duração é o tempo de duração da animação e, neste caso, fazer a porta abrir, que vai ser ao contrário, que, neste caso, vai fazer a animação de fechar. Neste caso, eu só necessitava de criar a animação da porta abrir. Porta abre, quando sai da colisão, a porta fecha, porque tenho o reverso da animação. Claro que o mais simples é só fazer o play das animações do porta abrir e do porta fechar e não é necessário nada destas animações. A nível de programação, neste caso, a interação, esta interação é muito simples. Penso que está tudo, está tudo. Ah, vou fazer só o seguinte, vou só, neste caso, tenho tecla 0 para voltar. Vou fazer o seguinte, vou fazer um script em que vou clicar no quadro para voltar. Para isso, tenho que ir aos quadros e adicionar o Physic Logs Collider e vou criar um novo script. quadro para voltar, vou clicar no quadro para voltar, vou clicar no quadro para voltar. Uh? Um. Uns então, eu vou clicar no quadro para voltar. Uh? Um. Ou, você acha… Um. Um. A stuffa. folks. Preciso então ter uma referência ao player, que é o que vou utilizar, e no player, onde vamos continuar o scripting, vou fazer uma nova função aqui em baixo, uma nova função voltar, e que faz exatamente isto, que é mudar para a main camera, e ativar o player, já agora, player, que é exatamente a mesma coisa que a tecla 0 está a fazer, o que vou fazer é, na função do quadro voltar, e chamar esta função a partir do quadro. Ok, e também posso aplicar também o scripting a este quadro. Ok, colhido no quadro, depois de clicar no quadro, eu volto outra vez para a main camera. O nível de programação é muito simples, mas é só isto. Obrigado. 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 Obrigado.